Estamos também em valores por aqui, seguimos pelas páginas de um livro muito especial. Olá, muito boa tarde Tiago, como estás? Obrigado, muito obrigado pelo convite, muito bem disposto e muito contente por aqui estar, obrigado. Olha, é realmente muito importante para mim, para nós, recebermos aqui tantos talentos e começámos com a primeira conversa a falar dos mais pequeninos, a ligação ao património e à arte, avançamos para esta ateliê de grafite, não é? Tu no teu caso tens esta ligação, também já me vais falar do teu livro, mas antes disso, tens este teu fascínio pela arte, desde que idade? Desde sempre, desde sempre, com três anos também já estava a pintar, e já estava a pintar engraçado dentro do mesmo estilo, já estava a pintar figuras da realeza, tudo aquilo que mais me interessava, e então foi uma coisa que sempre me acompanhou, desde pequenino, e sempre foi a forma como eu senti que me expressava melhor, foi sempre através da pintura. E o que é que queres comunicar com a tua pintura, que é tão intensa, e tu que já tens, já nos vais falar um bocadinho também sobre isso, e sobre o teu percurso para lá em casa também, muitas pessoas certamente te conhecem, mas outras que te estarão a descobrir. Como é que isto tem acontecido, não é? Porque essa tua grande paixão tem apaixonado outros. Ah, sim. E tens, não é? Tens viajado muito. Como é que tem sido ter esta alma de artista de Portugal para o mundo? Pronto. Com uma pintura específica. Tem sido ótimo. Porque eu sempre que pinto, o objetivo é conseguir transmitir uma emoção. Daí todas as minhas personagens terem que ter uma história por trás. Eu só quando consigo sentir essa história, é que consigo eu sentir a emoção para transmiti-la para a tela. Exatamente. Mas um dos meus maiores prazeres, claro, é nas exposições, conseguir ver que as pessoas conseguem compreender essa emoção. É como se vivesse sempre nesse mundo imaginário. Exato. É como se estivesse sempre presente. Isso é ótimo. Isso é sempre mágico. Não é? É. E daqui, esta tua grande aventura também. Claro. Estas ilustrações maravilhosas e este teu livro, Os Contos dos Irmãos Grimm. Exato. Pronto. Pronto. Isto foi assim. Começou porque eu tirei o curso de arquitetura. Na arquitetura reuni uma série de ferramentas que são sempre utilizadas. Na minha pintura, eu continuo a utilizar para o enquadramento, para a proporção, consigo manipular a proporção dos olhos, para conseguir transmitir ainda mais emoção através dos olhos. E fui arquiteto em Portugal durante oito anos e depois surgiu a oportunidade de ir para a Alemanha, onde havia a oportunidade de fazer projetos maiores, em maior escala. Como arquiteto? Como arquiteto. E lá foste tu? Sim, e lá fui eu. Pensando que a ida para a Alemanha ia resolver todos os meus problemas. Que toda a minha satisfação... Que não alteram os teus problemas de satisfação. E que essa são de alguma coisa que faltava. De alguma coisa que faltava, que era essa expressão da arte. Claro. Que sempre foi a minha grande paixão. Continuava sempre a pintar. Continuava sempre a pintar. Sempre a pintar, as tuas coisas. Apareciam sempre dois, três quadros por ano, mesmo estando ligado à arquitetura a tempo inteiro. Muito bem. Continuava-me sempre a expressar através da arte. Sim. Que era o meu refúgio. A arte era o meu refúgio. E depois então, na Alemanha, comecei a sentir cada vez mais essa insatisfação porque percebi que enquanto não mudasse pessoalmente e profissionalmente, não me conseguiria sentir realizado. Sabes que este, só fazendo aqui um pequeno parênteses, é muito importante o que estás a dizer. Tantas pessoas lá em casa se identificam contigo e que não se têm vindo a sentir realizados. Qual é que foi o teu clique? Foi um clique que acabou por ser muito rápido. Acabou por sair quase por uma situação em que me vi. Eu posso mudar de país, posso mudar de língua, posso mudar de trabalho, mas enquanto não seguir a minha verdadeira paixão, nunca conseguirei ter aquela realização que tanto necessitava e que tanto procurava. Tão bom. E é isso que eu acho que é importante para as pessoas lá em casa. Claro. Poderem compreender que, de fazerem a pergunta todos os dias, o que é que me motiva, o que é que me faz feliz, o que é que eu quero fazer realmente da minha vida. Claro. Tu na altura, como estavas na Alemanha e também já trabalhavas há algum tempo, talvez te tivesse dado a disponibilidade financeira, contame tu, para também te poderes dedicar. Claro, claro. Foi isto que foi partido aqui para voares. É isso que eu tento transmitir a outros artistas e outras pessoas que, de alguma forma, se querem aproximar mais da arte. É que a arte pode ser transformada num negócio. Claro. Pode perfeitamente ser transformada num negócio e as pessoas, provavelmente, no início, que foi o que aconteceu comigo, foi uma transição de dois anos. Claro. Eu tive que manter o meu trabalho, me sustentava, enquanto ia fazendo outras coisas que, por mais pequenos que sejam esses passos, por menos que pintasse, por menos fiz o propósito de todos os dias... Estavas a fazer o caminho. ... fazer todos os dias, percorrer esse caminho. Muito bem. E depois isso foi tomando proporções cada vez maiores, até a altura em que agora posso me dedicar a 100% à arte, que é a minha paixão. E vamos dos quadros. Esta bela adormecina... Esta que é uma oferta para ti, com muito prazer. Não acredito. Muito obrigada. Muito obrigada, Tiago. Essa faz parte de uma reflexão, porque eu aposto muito num merchandising. Sim. Porque penso que a arte deve estar presente na vida de toda a gente. Como é óbvio. E claro, eu como pinto a óleo, são pinturas que demoram muito tempo a realizar. Sim. E então... Quanto tempo para fazer? Acaba por ser entre 3 a 4 semanas cada pintura deste tamanho. 3 a 4 semanas, quase um mês, muito obrigada. Esta é uma reprodução. Eu sei, eu sei, mas não interessa, quer dizer, já vem da tua alma. O que eu estava a explicar é que, como são pinturas que demoram muito tempo, acabam por ser proporcionalmente expendiosas para o público. Claro que sim. Então, eu achei que seria muito importante arranjar uma forma de as poderes reproduzir. E de uma forma mais simples. De uma forma mais simples. Daí o livro também. Daí o livro, que é uma forma das pessoas poderem levar, de certa forma, printes de alta reprodução para casa, com uma história a acompanhar, histórias que todos nós estamos familiarizados com elas, claro, contadas de uma forma diferente, que como estava imerso em todo aquele foco alemão, se disse seguir o padrão dos Irmãos Green e contar a história original, que é um bocadinho mais negra e mais assombrosa do que aquela que estamos habituados da Disney. Estou tão contente por estar a conhecer e dou-te mesmo os parabéns por todo este teu universo que criaste à tua volta. Este é um livro muito, muito especial que vocês também não podem deixar de ver, absorver. E é uma forma de terem o Tiago também na vossa vida. E eu vou ter também desta fórmula. Agora, tu ainda foste mais longe, temos almofadas. Exato. Olha agora a pensar no Natal, Tiago. Pois é, para o Natal é ótimo. Este arquiteto, empresário, gestor e grande artista. Exato. Quero a tal ideia que eu estava a dizer. Que é transformar a arte num negócio. E então como é que se consegue fazer isso? É através da reprodução. Porque nem todas as pessoas têm, efetivamente... Claro, porque nem todas as pessoas têm acesso a adquirir um original. Claro. E então faz-se questão de ter produtos acessíveis a todas as pessoas. E daí surgiu a ideia do merchandising. Que é um giro. Que se traduz em almofadas, em sacos, em capas de telemóveis, em pochetes. Que maravilha. Em variadas formas de impressão. Tudo o que eu consigo e que acho que tem qualidade para ser impresso, aposto nessa área. Tiago, isto está a correr bem? Está a correr muito bem. E tu agora já estás cá connosco em Portugal ou ainda estás entre Lisboa e o mundo? Eu vivo, parto o tempo na Alemanha, quando tenho que estar concentrado a concluir as minhas séries. Onde na Alemanha que tu estás? Em Munique. Em Munique, um grande beijinho. Vim também para Munique. Pois é. Porque nós portugueses também estamos de todo lado. Nós também, os beijinhos, estamos de todo lado. Pois é, e depois quando chego à parte de fazer a promoção e de fazer com que a carreira chegue mais além, então aí mudo-me para Nova Iorque para conseguir fazer a promoção. Pois, olha, uma jatice enorme. Pois é, acho que eu vou lá contigo. Olha, já está convidada. Já está convidada para ir. Muito obrigada. Levo o quadro também assim embaixo do braço. Tiago, foi um prazer conhecer-te. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Um grande beijinho. E um grande beijinho e até à próxima. Até à próxima, tudo bom. A continuação de todo o teu sucesso. És um exemplo de que efetivamente conseguimos acreditar nos nossos sonhos, mudar os nossos trajetos. E acho que é muito importante a pessoa seguir o seu sonho e sentir-se realizada todos os dias naquilo que faz. É o que faz sentido. É o que faz sentido. Claro. Estás sempre convidado para vir cá. Muito obrigado. Com o meu próximo livro que está para vir para breve. Quando estiver, vens cá. Com figuras da Bíblia. Uau. Sempre, sempre a ir além da linha, não é? Claro. O barroco e o dramatismo da arte sacra, que para mim é uma coisa que me inspira muito. Muito bem. Já estamos curiosos. Ainda só começamos neste. Um grande beijinho. Tudo bom. Muito obrigado. E temos então Passatempo também para si. Temos cinco exemplares deste livro que pode ser seu. Maravilhoso. Um exemplo também do nosso querido Tiago, que nos revela como é que é possível acreditar nos sonhos. Inspira-se. E aí E aí E aí E aí